Revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, servo de Deus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou as palavras da profecia quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo, o tempo está próximo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me numa ilha chamada Pátios, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pátios, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trompeta, dizendo, O que vês, escreve-o em livro e manda a sete igrejas. Voltado, viz sete pandeiros de ouro e no meio dos pandeiros um semelhante a filha de homem, com veste estelares e singido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva-lã, como neve. Os olhos, os olhos como chamas de fogo, os pés, os pés, os pés semelhantes a bronce e colhidos, como que refinados numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto, o seu rosto humilhava como o sol na sua força. Deus, quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive e se me morre, mas eis que eu sou vivo pelos séculos do século. E tenho a chave da morte e do inferno. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta a falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. E esse que achava sentado no trono é semelhante a um aspecto, a pedra de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no seu aspecto a esmeralda. Deus, ao redor do trono há vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Deus, ao redor do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, diante do trono, diante do trono, abrem sete tochas de fogo. Deus, abrem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante no seu aspecto a cristal. E no meio do trono, e a volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Eu vi, eu vi, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora. De todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, Não chores, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete ternos. Ternos, vi e ouvi, vi e ouvi, vi e ouvi grande voz de muitos anjos, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Deus, eu vi, eu vi, vi novo céu e nova terra. Vi, novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Eu vi, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, aquele que tem sede, quem tem sede aqui, aquele que tem sede, venha. E receba, de graça, a água da vida. Aquele que tem sede, aquele que tem sede, quem 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 tem sede. Amém, 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 amém. Maranata, vamos falar juntos? Maranata, fala gritado. Maranata, fala gritado. Maranata, fala para Belo Horizonte, ouvir. Fala para Barretos, ouvir. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus.